Essa pergunta é capciosa. Vem. O Gabigol fez gol na última partida, quase perdeu, mas jogou bem. O Pedro vai ser titular contra o Fortaleza, que não tá no bom momento. O Pedro pode fazer, Clebão, uma grande partida no domingo, em cima do Fortaleza. Aí o Pedro broca 1-2. Aí você quer saber se ele vai tirar o Pedro e botar o Gabriel? Aí pro jogo contra o Red Bull lá, a Bina Bichedi lá, que é escuro. Quer responder ou não responda? Conta o Red Bull, o Bragantino. Você quer responder? Quero. Então vai. Ele não vai poder tirar o Pedro. O Pedro pode fazer 17 gols contra o Fortaleza. 17 a 1. 17 no Pedro. Voltou pro Rio, opa, volta, volta, volta o Gabigol. É, Carlinhos? Eu acompanho o relator. Eu não faria. Eu não faria. Você não faria? Eu não faria. Eu, por acaso, faria. Eu botaria os dois juntos, porque ele mais móvel. Mas vai tirar quem do time jovem? Segura o volante, vai rodar? Eu tiraria. Eu gostei da opção, os dois jogando no jogo. Jogo grande, irmão. O Gabriel vindo mais. Jogo grande, grande, grande. Eu botaria. Um volante só e cinco, adeus? Eu botaria. O Maraca, Maraca vai. Eu botaria. O time do Fortaleza é um time enjoado. Porque você tem a bola, você sofre menos, entendeu? Perfeito. O Guadalupe é só na hora, beleza. Você sofre menos. Eu acho que é irreal pra nós aqui. Agora, pra encerrar a discussão aqui, até pra gente seguir, é, cara, a gente falou aqui atrás, negócio de derrubar o Paulo, vai cair terça-feira, não faz. Não, não coloca não. Aí o cara, calma, classificou, Edu, o Flamengo jogou cinco no Maracanã. E a gente falou, pô, se ele ganhar três, quatro, tá tranquilo. Meu irmão, ele ganhou umas quatro. E tem grande chance de ganhar domingo, porque se não ganhar domingo, é... É, 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 tira o porrado e bomba de novo, porque o Fortaleza é um lanterna. E é engraçado isso, né? Ele tá com uma sequência de vitórias, e se ele... E classificado em primeiro, né? E se ele perde, e se ele perde, ele balança. Cara, mas eu sou mais... O nome disso é nivelamento de expectativa. Não, mas não balança mais, não. O que faz ele cair... O que faz ele cair, são as copas, já falei. Cara, o tiro do Flamengo é muito bom. Pontes Corridos não elimina. Não dá aquela dor, ai, caiu, já era. Não tem isso. Aquele frissão. É, mas perder pro Fortaleza que tá... Em último, já dá uma balada. Perder pro Fortaleza não mata ninguém. Te fere. Fere muito. Fere. Cair de uma copa mata, acabou. Tá morto esse campeonato, você não joga mais. Eu acho que se ele cai pro Tolima, não tem dificuldade. É isso, mas oitavas. É isso aí. E, Carlinhos, numa boa, quem entende isso aqui de futebol, sem ser os fanáticos malucos, o amasso que ele tomou do Fluminense, com todo o respeito do mundo, é uma vergonha pra um time do... 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 do Flamengo. Não pode tomar aquele amasso. Eu já não acho vergonha, não, pelo... Carlinhos, a diferença é muito... Pelo Fluminense. Pelo Fluminense. Não, não, não tô falando da camisa, eu tô dizendo pelo treinador que tem e que tá sabendo usar essas peças melhores do que o Abel. Você acabou de elogiar o treinador que pegou um time pior, que é pior tecnicamente, e mais barato, e elevou. Isso. Aí, o outro, que tem um time muito melhor tecnicamente, entendeu? Mas tudo é amassado, não pode... O que ele tá dizendo, a gente tá falando de Paulo Souza, certo? É o tempo. Certo. Então, assim, se o Diniz tem um time inferior, tecnicamente, pega o Flamengo no segundo time e bota nas cordas, é um absurdo pro Paulo Souza. Pô, se o Vasco e o Flamengo jogarem hoje e o Flamengo não amassar o Vasco, não amassar o Vasco, tá tudo errado. Mas eu digo assim, não tô falando de clube, quer dizer, não tô falando de plantel, eu tô dizendo de momento que as equipes vivem, o Flamengo não tá tão, não tá... Eu não vejo o Fluminense tão abaixo do Flamengo. Mas por isso, exatamente, pelo momento. Tá jogando menos, tá jogando muito menos do que pode. O Flamengo tem um time melhor, mas tá jogando menos do que pode, e eu não vejo o Fluminense tão abaixo do Flamengo. Eu também não vejo, mas tu tá concorrendo comigo. Tu tá concorrendo comigo de uma outra forma. Não tá jogando o que pode, porque tá mal. Quer ver uma outra fase? E por que tá mal? Eu vou dar um exemplo. Quem do Flamengo, e olha como é que isso aí é sistêmico, não é individual. Quem do Flamengo tá jogando muito? Ninguém. Nem o Arrascaeta. Os últimos jogos do Arrascaeta foi a barra. É só você perceber. Dos 20 que jogam sempre, nesse rodízio, quem dos 20 tá voando no Flamengo? Ninguém. Os caras que decidiam. BH deu uma caída nos últimos jogos. Everton deu uma caída nos últimos jogos. Quando é todo mundo, irmão, é sistêmico. É o... É o técnico, é o trabalho. É um bom ponto. É um bom ponto. É assim, ah, fulano hoje não tá bem? Faz parte do show. Pô, não jogou bem, oi, beleza. Quando tá todo mundo num nível abaixo do seu nível, suponhamos, vou lá, Gabigol nota 9,5, tá jogando 7, tá abaixo. É 7, mas é abaixo. Dele mesmo. Ah, o Pedro é 9,5 também, tá jogando 6,5, tá jogando 8, é abaixo. Todo o elenco do Flamengo, atualmente, todo ele, nesses últimos 10 jogos, sei lá, joga abaixo do que pode render. Não levanta muito não quando tá vendo a pizza aí. Moleque, pizza, moleque, pizza. A broto. A pizza noitinha dele tá terrível. E quando é todo mundo, quando é todo mundo, é trabalho. Quando é todo mundo, é sistêmico a coisa. Não é individual. O trabalho do Paulo, pra mim, é muito ruim. É, o Flamengo joga 29 de junho e 6 de julho. É, tem aí, pra Libertadores, pô, o mês inteiro, junho começou ontem, né? É ontem. O mês inteiro, pra ele azeitar o time dele, pra jogar a Libertadores. Agora, Carlinho, é importante ele definir qual é o time, Carlinho. É, tem que ter 11 iniciais, Mas isso é uma... Igual o Jorge Jesus, é um assunto que a gente vem batendo... A gente vem batendo nesse assunto aqui, a gente vem batendo nesse assunto aqui há muito tempo. A gente tá, sei lá, há 2, 3 meses, 4 meses aí, falando dessas oscilações na escalação. E o Edu, quando fala que o trabalho dele é muito ruim, ele quer dizer em relação a como essa equipe se comporta. Porque os resultados dele hoje são bons. Ah, sim. Os resultados são bons, mas é bom a gente... No brasileiro não, né? É bom a gente explicar. Não, porque assim, ele classificou em primeiro no grupo da Libertadores. Quando você fala que o trabalho é muito ruim, vão te interpretar mal. Ah, não tá. Entendeu? Beleza. Mas assim... Eu tô explicando que assim, eu também concordo contigo que o trabalho dele em relação a sistema e como essa equipe se comporta, eu acho ruim, principalmente pelas oscilações. Vai ter campinho hoje no Flamengo? Não. Ainda bem. Graças a Deus que não tenha, porque a gente vai errar. Jogo dos sete anos. A gente vai errar. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau. Tchau. Tchau.